Abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar a sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar a sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar a sua cama